Fala galera, Kleber Gil de volta aqui Hoje pra gente fazer a parte 2 lá dos filmes mais aguardados desse ano Pra continuar fazendo aquela agenda, decidir o que a gente vai assistir dos cinemas agora em 2023 Antes de eu falar do primeiro filme, se você não é inscrito, já aproveita e se inscreva aí Aperte o sininho pra acompanhar os próximos vídeos Já aproveita que tá pertinho aí, já deixa o like pra ajudar esse vídeo a ser compartilhado também E vamos lá, a segunda parte dos filmes mais aguardados de 2023 Assim como no primeiro vídeo, vamos tentar seguir uma linha cronológica aí Dentro das datas que a gente tem, sempre lembrando que essas datas podem ser alteradas aí Sem prévio aviso, pelo menos pra gente E eu vou começar, na verdade, por um filme que não tem data Que é o caso dos filmes da Netflix E esse aqui é o Tira da Pesada Axel Folley É a continuação lá do Tira da Pesada É o Tira da Pesada 4, digamos assim, né? Que vem nessa onda aí dos filmes, das continuações atrasadas, digamos assim, né? E esse é um filme que já tá sendo prometido há bastante tempo Chegou a se cogitar uma série, enfim Agora a Netflix parece que realmente vai finalizar esse filme A verdade é que eles também foram pegos lá pelo sucesso do Príncipe Nova York 2, né? Que dá a Prime Video Tudo bem que não tem muitos filmes originais da Prime Video Principalmente naquela época não tinham franquias tão famosas na Prime Video Que pudessem gerar a continuação E o Príncipe Nova York é, se eu não tô enganado É o filme mais assistido dos originais da Prime Video Ele fez um sucesso estrondoso lá E eu acho que isso animou a Vermelhinha aí A realmente dar sequência na continuação do Tira da Pesada Lá em Fevereiro chegou Homem-Formiga e a Vespa Que aí eu vou ser sincero com vocês Que não é uma das minhas grandes expectativas Mas eu vou colocar aqui mais pelo hype E pelo que ele deve causar aí, né? Eu não gosto do segundo filme Acho o segundo filme do Homem-Formiga bem fraquinho Mas esse filme aqui vai introduzir o Kang, né? Que provavelmente vai ser aí o novo Thanos da Marvel, né? Ele já foi meio que apresentado lá na série do Loki Mas era uma variante ali Não era tão poderoso quanto aparentemente ele vai ser agora E é interessante a gente pegar esse filme Pra quem gosta de acompanhar esse universo da Marvel Saber o que vai ser desse novo universo E como vai ser a participação desse grande vilão aí Dessa nova história Dungeons & Dragons Aquela franquia que o pessoal confunde um pouco com Double Dragons, né? Do Mark Dacascos lá Mas não é o game, não Esse aqui é o RPG Que ficou inclusive famoso de novo por causa do Stranger Things, né? Da Netflix E é aquela história do sonho dos estúdios De fazer uma franquia medieval Desde o Senhor dos Anéis Todos os estúdios querem ter essa franquia medieval Pra fazer várias continuações, enfim Tem um grande elenco Existe um conteúdo legal pra ser adaptado, né? Existe na verdade uma liberdade de conteúdo Muito interessante pra ser adaptado Mas a gente sabe como são as adaptações aí No cinema Nem sempre chega naquele ponto que a gente espera Eu sugeriria segurar um pouco as expectativas aí Indiana Jones e o chamado do destino Também conhecido como Indiana Jones 5 É uma coisa que eu realmente não botava muita fé Que eu ia estar aqui falando sobre um novo Indiana Jones Com o Harrison Ford, né? Porque depois daquela ideia que eles tinham meio que de substituir o Harrison Ford É de fazer uma nova versão lá com o Sheila Buffy E o quarto filme não foi tão bem Eu achei que eles iam parar por ali Mas aconteceu Mas segundo os produtores Segundo a Disney Esse é o último filme do Harrison Ford Esse é o último filme dessa versão do Indiana Jones Lá vem o Flash Será que agora vai? Padrão de organização da DC, né? Já foi refilmado Já foi reagendado Já perdeu a lógica de existir Mas agora vai ser lançado Pra quem não lembra Esse Flash vai apresentar ali Uma adaptação do Flashpoint Que é aquela história de quando o Flash volta no passado, né? Ele dá um jeito de voltar no passado E ele faz pequenas alterações ali Que acabam fazendo com que ele viva Meio que um efeito borboleta, né? As alterações que ele faz aqui Acabam virando grandes alterações Nas linhas do tempo Aí a questão é a seguinte Esse filme Ele traz um resquício ali do Snyder Verso, né? Porque ele tem o Ezra Miller como Flash E ele tem o Ben Affleck como Batman ainda Como muitos já sabem, né? O pessoal que costuma acompanhar mais aí na internet Os manda-chuvas novos da Warner Meio que estão extinguindo esse universo, né? Toda essa linha da Liga da Justiça aí De Ben Affleck, Harry Cavill, Gal Gadot, etc Vai ser apagada da história, né? Então esse filme aqui Ele é um filme que provavelmente vai sair de um ponto E não vai chegar a ponto nenhum, né? Eu espero que talvez eles tenham feito uma readaptação Pra que esse filme funcione como um filme só mesmo Pra que ele não tenha muitos ganchos, etc Porque ele já não tem mais razão de existir Dentro de um universo da DC Que aparentemente vai ser reiniciado ali Eu vou falar pra vocês Eu quero ver o Michael Keaton de Batman E o resto é lucro, tá? Eu tô iludido só pra ver o Michael Keaton de Batman O resto eu já não espero grandes coisas Mas teve algumas sessões testes E as recepções foram positivas Então vamos esperar aí Transformers O Despertar das Feras Mais um filme dessa interminável franquia também A Transformers Mas você gosta ou não faz muito sucesso E ela não deve terminar tão cedo, tá? Eu gostei da vibe desse trailer Gostei mesmo Gostei Ele vai se passar nos anos 90 O filme, né? E ele traz ali Alguns dos visuais clássicos Dos Transformers Lá daquela animação Daquele desenho animado Ele deve brincar bastante com essa nostalgia E ele traz alguns aspectos diferentes Da franquia Transformers Vai um pouco mais ali no passado Pra trazer algumas coisas Algumas possibilidades diferentes Que eu achei bem interessante Por esse trailer Eu gosto muito do Bubble Bee Que é aquele spin-off que eles fizeram Que é meio que experimentando, né? Eles falam que é meio que parar A franquia principal É fazer esses spin-offs Enfim E eu tenho muita expectativa Pelo pouco que eu pude pesquisar desse filme Pelo trailer Pelos materiais Que eles vão seguir meio que nessa linha do Bubble Bee E da linha do primeiro filme Que é mais ou menos essa linha do Bubble Bee também Então eu tenho expectativas melhores pra esse filme Do que pros últimos do Transformers Vamos ver aí quando sair Lá em novembro volta Uma das franquias mais famosas aí dos últimos anos Os anos de 2010 e tudo Que é o Jogos Vorazes Que vem aqui com a cantiga dos pássaros e das serpentes Que é baseada num livro prelúdio Que se passa 64 anos antes dos primeiros filmes Dos filmes lá que fizeram sucesso Com a Jennifer Lawrence, né? No caso É aquela história, né? Você não pode deixar escapar a possibilidade De fazer muita grana com uma franquia E o Jogos Vorazes tá parado há algum tempinho aí, né? E se não dá pra fazer uma continuação Faça um prelúdio Eu gosto da trilogia Da quadrilogia, enfim Dos Jogos Vorazes A gente pode dar um crédito aí Pra esse resgate dos Jogos Vorazes E esse ano tem Barbie, meus amigos E antes que vocês torçam o nariz Ah, Barbie, Barbie vai aguardar Na verdade ele é um dos filmes mais aguardados do ano, sim E eu mesmo tô com expectativa Porque eu entendi que ele vai ser diferente Do que a gente imaginava inicialmente Quando você falou Ah, vai ter um filme da Barbie É, eu acho que todo mundo meio que torceu o nariz Como é que os caras vão fazer um filme da Barbie? Mas o que tem sido divulgado É bem diferente do que a gente imaginou Eu sempre achei estranho Ter a Margot Robbie e o Iron Gosselin Como atores desse filme Ter eles envolvidos nesse filme Porque são atores relativamente sérios, né? Atores que concorreram ao Oscar, etc Até que eu entendi Que na verdade esse filme Muito provavelmente Pelo que tem sido divulgado Ele vai ser uma sátira Ao universo da Barbie Ele provavelmente vai gerar Uma comédia muito boa Por causa disso Então de verdade Eu tenho expectativa Eu tenho interesse De saber o que vai acontecer Como eles vão adaptar Esse filme aí Da Barbie pros cinemas Oppenheimer Novo filme do Christopher Nolan Que você ame ou odeie Sempre deixa a expectativa lá no alto, né? E aqui ele traz um elenco da pesada Como ele costuma trabalhar, inclusive, né? Que tem o Robert Downey Jr. Tem o Matt Damon Tem a Emily Blunt E tem o próprio Cina Murphy Que vem lá do Big Bliders, né? Aqui a gente vai encontrar a história De um dos criadores da bomba atômica De um cara que é considerado Um dos pais da bomba atômica Que é o próprio Oppenheimer Eu, de forma geral Espero sempre um trabalho técnico Muito bom dos filmes do Christopher Nolan, tá? Nem sempre eu gosto das histórias Mas eu sempre gosto muito O trabalho técnico do Christopher Nolan Da equipe dele, né? Da visão técnica que ele tem Ele costuma trazer uma experiência de cinema Muito boa, tá? Uma experiência de cinema Que costuma valer a pena ir no cinema E é essa a expectativa que eu tenho com esse filme Aqui só um adendo Pra não parecer muito pedante Essa coisa do Christopher Nolan Eu sei que nem todo mundo liga o nome A pessoa Christopher Nolan é um diretor bem conceituado Que ele já fez o Cavaleiro das Trevas, né? Que é aquela trilogia do Cavaleiro das Trevas Fez lá o Interstellar Que é um filme bastante famoso Tem gente que ama Tem gente que odeia Mas é um filme bastante famoso Dunkirk Enfim, ele fez vários filmes aí Que são bastante falados Lá no final do ano Chegou Aquaman 2 Aquaman e o Reino Perdido, né? Que é uma daqueles sucessos surpreendentes da DC, né? O Aquaman fez mais dinheiro do que o Batman Do que o Superman Do que a Liga da Justiça E era muito óbvio Que eles iam fazer uma continuação Mas é muito provável Que essa continuação não vá pra frente Pelaqueles motivos que eu falei pra vocês No Flash Porque eles estão querendo terminar Com toda essa linha da Liga da Justiça Inclusive existe um boato De que o Jason Momoa Vai virar o lobo Na nova linha de tempo aí Da Liga da Justiça Enfim, da DC nos cinemas E volta o James Wan Que eu sou bastante fã Gosto muito do trabalho dele Eu acho que ele sempre entrega As minhas expectativas Voltam do elenco ali Dolph Lundgren Nicole Kidman O Yaya Abdu Matin A Amber Heard, né? A polêmica em Amber Heard O Patrick Wilson E ainda existe a possibilidade Que é muito, muito provável Que apareça lá O Ben Affleck Como Batman Em alguma participação, né? Inicialmente seria uma participação Do Michael Keaton Como Batman E aí depois De que deu as tretas lá Eles substituíram essa participação Pelo Ben Affleck Como Batman Veja só o tamanho Da doideira Que é esse universo aí, né? Mas enfim Vamos esperar aí Pra saber se realmente Essa participação existe É isso aí, pessoal Essa foi a nossa parte 2 Dos filmes mais aguardados De 2023 Agora você pode Juntar aí as duas partes E realmente Nos dizer aí nos comentários Quais filmes você Mais está aguardando Esse ano Qual filme vai merecer ali O seu rico dinheirinho Pra comprar o ingresso Pra assistir Deixa aí nos comentários E a gente vai conversando Se você é novo aqui no canal Vão aparecer alguns vídeos Pra você assistir Assiste aqui a parte 1 Vou deixar a parte 1 Desses vídeos Desses filmes mais aguardados Se você é antigo no canal Tem outros vídeos Pra você ficar assistindo aí E a gente se vê na próxima Até la vista Tchau